A Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Educação, realizou na manhã desta segunda-feira um teatro para os alunos da Rede Municipal de Ensino. A ação faz parte da programação desenvolvida em alusão ao dia 18 de maio, tido como referência para lembrar o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Todos os órgãos da Prefeitura envolvidos, para que possamos mostrar para a sociedade de humorama que nós temos que fazer esse enfrentamento contra essa prática que, infelizmente, fica escondida, mas existe no nosso município, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. De uma forma lúdica, esse teatro que aqui está vai demonstrar para as crianças de que forma, na linguagem das crianças, elas podem identificar, caso isso esteja ocorrendo com uma delas, ou com um amiguinho, ou com alguém próximo, para denunciar. A gente escolhe, especialmente as crianças dos quartos anos, porque é uma idade onde começam a despertar as questões mesmo de interesse sexual, a sexualidade, e, eventualmente, pode acontecer de fazer parte do seu contexto diário alguma situação como essa colocada pelo teatro. Então, é um alerta, é a possibilidade dessa criança saber que isso não é normal, não é bom para ele, e poder, então, se defender. Crianças dos distritos de Umarama também prestigiaram a peça e receberam um gibi ilustrativo sobre o assunto. O objetivo do teatro foi despertar nas crianças a capacidade de poder identificar ações abusivas. Nós tomamos o cuidado de trazer todas as crianças do quarto ano da rede municipal, e isso inclui os distritos, né? A nossa expectativa era de ter aqui hoje em torno de 500, 600 crianças por sessão, devido ao tempo chovendo, graças a Deus, chuva, precisamos dela também, mas atrapalhou um pouco o deslocamento dessas crianças até a escola e, sucessivamente, até o teatro. Mas o importante é que estão aqui em número reduzido, talvez em torno de 250, 300 crianças, mas uma criança é importante que escute isso. Quanto mais 250, 300, igual estamos aqui no teatro. O teatro é uma forma, assim, muito interessante. O conteúdo do gibi, que as crianças recebem também, é muito bom. Mas o teatro é algo, assim, que vai além até do gibi. Então faz com que a criança realmente tenha acesso, mas de uma forma muito sutil, de uma forma muito tranquila sobre esse conteúdo, porque é um conteúdo delicado para você trabalhar, para você abordar. Então o teatro traz de uma forma leve, de uma forma possível. A peça, produzida pelo Grupo Teatral de São Paulo, aborda o tema do abuso sexual de forma lúdica. Com o título Vim Ver Maria, o espetáculo é baseado em relatos de crianças e adolescentes que passaram por situações similares. Ali no caso, ali no espetáculo, ele faz os agrados, com brincadeirinhas, dando sorvete, só dá presente para ela. Então está querendo uma coisa a mais. E a criança não percebe isso, né? Então acho que a criança tem que começar a perceber quando o adulto quer uma coisa a mais. Então no espetáculo a gente procurou colocar isso. Fazer com que a criança identifique esse abuso bem precocemente. Fazer com que ela se ligue antes da coisa piorar. A Maria estava sofrendo abuso sexual. E isso é errado. Como que as pessoas devem agir quando acontece uma situação como essa? Devem contar para os pais. Ah, não pode acontecer isso que os adultos fazem com a criança, né? Porque a gente também é pequeno, né? A gente ainda não é grande. E quando acontece uma situação como essa, o que a criança tem que fazer? Ah, a gente tem que contar para os pais. Não pode ir escondendo, não precisa ter medo. Tem que contar isso para os pais. O que eu falei, a gente tenta fazer o máximo que a criança aprenda a se defender sozinha. Ela tenta fazer um disque sem, como fala no espetáculo, falar com o celular. Se tentar, às vezes, o professor, se ela não pode com a família, ela tem que tentar dar um jeito. Porque a situação acontece mesmo.